Nesse vídeo pessoal, eu vou falar sobre o sistema KJED, como você pode estudar e como fica mais fácil você memorizar a escala, arpejos, aprendendo esse sistema que é bem simples. Então, bora pra aula! O nome já vem da cifra, né? KJED, que é C de Dó, Lá que é o A, o G é o Sol, o E é o Mi e o D é o Ré. Então, a gente vai seguir essa ordem. O primeiro é o C, então a gente pega o Dó e a gente só vai avançar. Avancei em um tom. Esse aqui é o Ré no formato de Dó, mas aí eu vou ter que fazer a pestaninha, porque isso aqui é a pestana do violão, né? E quando eu avanço, eu tenho que fazer esse papel da pestana. Aí sai essa pestana aqui, meu formato de Dó. Então, esse aqui é o Ré no formato de Dó. E se eu vou avançar, ó, mais um, é o Mi no formato de Dó. E assim por diante, ó, o Mi, já do Mi pro Fá é meio tom, pessoal. Na escala de Dó, de Mi pra Fá é meio tom e Si pra Dó também. Então, é só a casa ao lado, ó, é meio tom. O outro formato é o A, que é o de Lá. Então, ó, a mesma ideia, ó, Lá. De Lá pra Si é um tom, então eu sempre pulo uma casa quando é um tom. E de Si pra Dó é meia casa, ó, a casa ao lado, no caso, né? Então, ó, aqui é o Dó. E tudo no formato de Lá. Como eu já disse, isso aqui é a pestana. Quando a gente avança, a gente tem que fazer o papel da pestana, ó. E assim por diante, né? Então a gente vai fazendo aqui, ó, ó, Mi, Mi, Fá, ó, né? Lembrando que de Mi pra Fá é meio tom, né? E Si pra Dó também é meio tom. Então é a casa ao lado. E a gente pode fazer isso com os outros acordes, né? No formato de Sol. Isso é bom até, pessoal, pra memorizar as escalas. Eu tô falando muito de pentatônica, né? Quem tá acompanhando meus vídeos. E se você memorizar isso, vai ficar simples. É mais simples de você também aprender os desenhos, né? Que aí pra cada... São cinco formatos de acordes, né? Do Caged. E são cinco formatos de escala, né? Então você associando as escalas com o formato desse acorde fica mais fácil. Pegando aqui o Sol, ó, da mesma forma. Eu vou avançar ao Lá. Aí eu vou ter que fazer o papel da pestana aqui, ó. E assim por diante, ó. Que é o Si. Si pra Dó. De Si pra Dó, né, ó. Meio tom. Então é a casa ao lado. O de Mi. Esse aqui é o formato de Mi, ó. De Mi pra Fá. Meio tom. É a casa ao lado. Então, ó. Fá. De Fá pra Sol é um tom. Então, pulo uma casa. Aqui é o Sol. Só que a gente conhece bastante, né? Até a pentatônica pra esse desenho é esse aqui, ó. É o primeiro desenho, que tá lá no PDF. Se você quer aprender os desenhos da pentatônica, é só entrar no grupo do Telegram, que eu vou estar deixando aqui na descrição, pra você pegar os desenhos. É só entrar lá e baixar. Então, você vai pegando aqui, ó. Sol, Lá, Lá, Si, Dó. Ó. Si, Dó. Meio tom. É a casa ao lado. Né? É semimitom. E, por último, pessoal, o Ré, né? O desenho de Ré. Olha só. Ré. Mi. Né? Tô fazendo esse papel aqui da corda solta, ó. Que é o Ré. Quando eu avanço um tom, tô fazendo aqui, ó. Não tem mais corda solta, eu vou ter que botar esse dedo aqui, né? O Mi. Depois o Mi. Fá. De Mi pra Fá, meio tom, né? E assim por diante, ó. Fá, Sol, é um tom. Sol, Lá, um tom. Si. Si, Dó. E Si pra Dó é o tom. Então, ó. Você pode praticar isso pra memorizar acordes num formato diferente. E como eu já havia dito que pra memorizar as escadas fica muito fácil, porque, ó. No formato de Mi, a gente tem essa escada aqui, ó. Tenta a tona. É o Sol no formato de Mi. Depois o Sol no formato de Ré. Depois o Sol no formato de Dó. É, ó. Depois o Sol no formato de Lá. Depois o Sol no formato de Sol, que é esse aqui, ó. Ó, o formato de Sol. No caso aqui, não precisa, porque já tem essa pestaninha. Mas como eu tô oitavando, ó. É. Fica ruim até deu uma apertagem aí. Aí tem esse desenho. Fica bem mais fácil de você memorizar e se situar no braço do instrumento. Pode ser um pouquinho chato no começo você querer memorizar, né? Aprender as escalas, assim, tudo de uma vez só. Por isso que eu separei, assim, de passo a passo. Eu vou criar até playlists. Se você quer mais conteúdos assim, você pode conferir as playlists aqui do canal. Ou entra no canal, aí coloca lá playlists. Você assiste conteúdos de acordo do seu gosto, né? De uma forma bem passo a passo pra não ficar essa overdose de conhecimento. Tá legal você aprender seguindo o passo a passo, tá? Se você gostou, ó. Deixa o like. Valeu. E até mais. E até mais.